Música Boa tarde, bem-vindo ao 5 Minutos de Cultura. É da terceira, mas já tem um nome projetado no mundo da música. Aos 23 anos, Ruben de Tencourt já ganhou vários prémios. O músico abriu a segunda época de concertos da temporada de música 2011, com os espetáculos nas Lares do Pico e em Angra do Heroísmo. Primeiro no Auditório Municipal das Lares do Pico, agora na Igreja de Nossa Senhora da Guia, em Angra. A guitarra de Ruben de Tencourt dá o tom à segunda época de concertos. Para o músico açoriano, que prossegue estudos na Holanda, o pretexto é ideal para um regresso à casa. Ter a oportunidade de estar juntamente também nesta temporada, com grandes nomes, penso que, em certa parte, contribui para a minha evolução também como músico. E principalmente dar a conhecer também do meu trabalho publicamente a todos aqueles que têm vindo visitar o meu site e fazer também um pouco a informação sobre as notícias que têm vindo a acontecer. 50 minutos a interpretar compositores de diferentes quadrantes. As partituras de Vassiliev e Roaquim Turina juntam-se a de um famoso compositor açoriano. Tive a oportunidade de conhecer que algum do meu programa é Francisco Lacerda, açoriano, faz todo o sentido, uma vez que também sou açoriano, integrar no meu programa e pretender, então, nesse sentido, conseguir, através do Museu de Angra, desta feita, conseguir vir aqui à Igreja de Guia como uma homenagem à pessoa que me cedeu a partitura manuscrita da obra. E, portanto, em breve nós vamos fazer, certamente, uma transcrição da própria obra, uma vez que não está finalizada. Mas, pronto, espero que vai ser a estreia açoriana. E, por um açoriano, penso que fica tudo bem em casa. O detalhar de Ruben Tenkur convence muito para além do público. O jovem terceirense acumula vários prémios internacionais. Da vizinha Espanha à Croácia, há um que destaca. Para mim, o segundo prémio na Sérvia foi o prémio mais importante, uma vez que estive entre grandes nomes e consegui concretizar aquilo que mais pretendia. Fiz uma ideia extremamente longa, Portugal de Sérvia, não é propriamente barato e tudo mais. De qualquer forma, estar entre grandes nomes de Sabrina Velasca Alites, que ficou em terceiro prémio, eu fiquei em segundo, Eduardo Liata, nomes consagradíssimos, para mim é um grande prestígio. Um recital de guitarra que inaugura quatro meses de música em prol da criação de novos públicos. Pela mão da Direção Regional da Cultura, há outras formações que vão percorrer seis ilhas. A ópera multimédia Itinerário do Sal, ou o recital de flauta com Rodrigo Lima e Gustafan Manan, são exemplos de uma temporada recheada que dura até dezembro. Ruben Tancur vai regressar a 1 de Outubro, a Angra do Heroísmo.